O Cosmos é tudo o que existe, ou o que foi, ou o que alguma vez será. A mais símbolos com templação do Universo comove-nos. A voz enfraquece como uma recordação antiga, ou quando da iminência de uma queda no abismo. Sabemos que nos aproximamos do maior dos mistérios. O tamanho e a idade do Universo ultrapassam a nossa compreensão. O nosso minúsculo lugar planetário está perdido num ponto, algures, entre imensidão e eternidade. Flutuamos no Universo como um grão de poeira flutua no ar da manhã. A superfície da Terra que pisamos é o limiar do Oceano Cósmico. Ele lhe chama-nos. Uma parte de nós sabe que lhe pertencemos e que dele viemos. A Terra é apenas um lugar, mas nem chega a ser sequer um lugar normal, pois a maior parte do Cosmos está vazia. O normal é o vasto e imenso vazio, frio e universal. A noite eterna do espaço, em comparação com o qual as estrelas e os seus planetas nos aparecem como algo dolorosamente raro e precioso. Se nos soltassem, ao acaso, dentro do Cosmos, a probabilidade de que surgíssemos num planeta ou mesmo na sua vizinhança seria inferior a uma parte de mil milhões, de mil milhões, de mil milhões.